Gente, tá de volta aqui no nosso cantinho do artesanato com a Vitória Quintal, que tá fazendo um cachecol super diferente, com uma linha especial da Coach Correntes. Olha só que efeito bonito que esse cachecol... Aí eu queria dar uma dica, sim. Se você for ver no meu cachecol, ele tem as argolas somente de um lado. Do lado do avesso, olha, não tem nenhuma argola, tá vendo? Só que esse nosso aqui que nós estamos fazendo, ele está ficando com a argola de um lado e do outro. E eu não quero, eu quero tudo para um lado só. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer o cachecol inteiro, até terminar. Coloque as franjas bonitinhas. Aí aqui, olha, é o meu lado direito. Como que eu sei? Porque quando esse fiozinho está do meu lado direito, porque aqui é o direito do trabalho. Tá. Agora você vai vir aqui, vai ver onde tem uma argolinha. Olha, aqui tem uma no avesso. Venho aqui e com um jeitinho, você puxa ela para frente. Ah, com bastante cuidado. Com cuidado, olha. Puxou. Trouxe ela para frente. Veja onde está a outra, olha. A outra está aqui. Venho aqui com cuidado. Olha. Puxo ela para frente. Então quando você puxar para frente, todas elas... Olha, aqui tem mais uma. Vão ficar de um lado só? Vão ficar de um lado só. Eu acho que fica mais bonito do que dos dois lados, entendeu? Vitória, me conta uma coisa. Mas esse cachecol não é aquele que a gente passa horas fazendo. Ele parece que rende bastante, né? Não, isso daqui você vai sentar, assistindo o programa Mulher.com à tarde, o cachecol já vai ficar pronto. E já faz aí sua coleção de inverno. Isso, e depois que estiver pronto, aí é só colocar as franjas e sair, como eu digo para minhas meninas, sair para o abraço. Então esse é uma dica. Tá. Tem um outro fio nosso, que é lançamento também, que se chama Absolute. Olha como que é diferente esse fio, olha. Lindo. Olha que espetáculo que é isso. Isso, olha, é de duas cores, tá vendo? É uma cor mais clara, uma mais escura atrás. É fácil de trabalhar com esse tipo de textura, né? Muito, muito legal. Com esse daqui, três novelos, eu fiz um cachecol e trabalhei com essa agulha aqui, olha. Isso é um lançamento da Close Corrente. Agulha para tricô, a número 18 e a número 20. Então este fio, eu trabalhei com a agulha número 18. Eu vim aqui e coloquei 18 pontos nessa minha agulha. E eu fiz aquele ponto que todo mundo já conhece, que é assim. Um tricô para começar, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos e termina com um tricô. Como eu quero um cachecol reto, o avesso vai ser igual. Um tricô, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos e na volta, volta com ponto em tricô. Eu fiz um cachecol de 1,60m de tamanho. Está aqui. Ah, ele é grandão. Grandão. Depois que ele estava pronto, eu dobrei essa peça ao meio e vim aqui e costurei. Está vendo? Eu vou mostrar o avesso, olha. Costurei para juntar esse meu trabalho. Certo. E ele, na realidade, ele ficou assim, olha, como se fosse um círculo. Aí, com o fio que sobrou, eu cortei franjas de mais ou menos 30cm, que quando dobra fica com 15. E fui colocando uma de cada vez, olha, num espaço de mais ou menos 4 dedos de distância, eu fui colocando. Uma radinha. Só que as franjas eu coloquei dos dois lados. Quando estava pronta a peça, agora é só vir aqui, vestir aqui em você. Está vendo que vai ficar como se fosse um círculo. Faz aqui na sua frente o número 8. Cruzou. Cruzei. Sempre da direita para a esquerda. Pego esta parte e jogo aqui em mim. E sobe. Lindo. Imagine isso daqui com o casaco agora no frio. Lindo. Não é? Lindo. E essa cor está bonita, essa sugestão que você trouxe. Eu acho que inverno tem que ser assim, cores fortes, cores aléreas. E esse inverno vai ter cores fortes. Nossa. E esse, olha. Muito vermelho, muito verde, esse verde que você está usando. Bastante, né? Muito rosa. Esse até eu queria mostrar ali, olha, o catálogo. Esse aqui, olha. Esse aqui? Olha, esse o nome é Absolute, da Colts Corrente, da marca Cisne. Olha as cores que tem. Olha que lindo. Olha esse aqui. Olha em dois tons de roxo, né? Mais claro e mais escuro. Então, isso aqui realmente é um espetáculo, viu? Está muito bonito mesmo. Dá tempo da gente começar a fazer um pouquinho dessa sugestão, Vitória? Claro, claro. Que daí quem está em casa já mata a curiosidade. Vou pôr bem pouquinho ponto, tá? Tá. Precisa ser números pares. Então, eu coloquei 18 pontos na minha agulha. Eu sempre coloco com duas agulhas juntas. Sempre. Tá. Então, eu venho aqui e coloco os pontos. Vitória, tem a Elisabeth Maria Zaniolo Felício. Ela é de Araraquara. Está mandando um beijão para você. Não só ela, viu? Tem um montão de gente que não dá tempo nem de ler tudo. Que legal. Mas o pessoal está mandando muitos beijos aqui para você. Olha, Araraquara. Eu vou ler já a minha agenda e vocês vão ver. Eu vou estar indo para Araraquara na próxima semana. Olha que beleza. Olha, dois, quatro, cinco e seis. Eu vou colocar só seis pontos, tá? Mas, na realidade, seriam 18. Sempre que eu coloco, Karina, olha, eu dou aqui um nozinho. Venho aqui e tiro o meu fio, a minha agulha. Então, ele ficou soltinho, tá vendo? Com isso, meu trabalho não vai ficar aquele trabalho repuxado no começo. Então, eu venho aqui, olha, e eu faço um tricô para começar. Fiz um tricô. Uma laçada e dois pontos juntos em tricô. Daqui para frente é sempre assim. Laçada, dois juntos. Laçada, dois juntos. Quando chegar no final, terá um ponto só. Elas vão fazer um tricô. Virei. Um tricô é só para começar e terminar. Como eu quero o meu cachecol reto, eu não quero que o meu cachecol fique enviesado, eu não volto o avesso em ponto tricô. Eu volto fazendo a mesma coisa. Um tricô. Aí, daqui para frente é laçada, dois juntos. De novo, laçada, dois juntos. É legal fazer com agulhas grossas? Olha, eu vou terminar com um tricô. Sempre assim, só esse que é o ponto. E é legal fazer com agulhas grossas, por quê? O meu fio, ele é grosso, né? Então, eu quero um trabalho solto, aberto. Se eu faço ele com uma agulha mais fina, fica um trabalho muito fechado, entendeu, Karina? Nem vai mostrar tanto o meu fio, que é tão diferente, né? Então, não aparece o fio, que é tão diferente. E olha quando está feito. Olha aí como que ele fica. E rende bastante também, né? Nossa. Que é melhor ainda. Olha. Então, ele aparece o fio dos dois lados e fica bem bacana. Esse trabalho aqui, gente, é daqueles que você começa a fazer e não vê a hora de terminar. E termina rápido. Já coloca. Olha no corpo, a Vitória colocou. Dá um efeito super bonito. Você põe com qualquer blusa, mesmo que seja mais justinha. Se não for um casaco, ele por si só... Olha, uma... Você coloca um colorido desse por cima... Acabou. E o que é legal, você pode, às vezes, ter um sapato... Hoje não tem sapatos lindos de cores? Hoje tem. Você escolhe um sapato, por exemplo, nessa cor. Você põe o sapato e o cachecol combinando. E aí você põe só o básico. Menina, você arrasa em qualquer lugar. Lindo. Você substitui, porque no inverno, né, geralmente, a gente já não vai usar tanto, colar, até usa. Não, mas usa mais essas coisas. Você vai usar aí uma lã, uma linha super diferente, vai dar um efeito super moderno. Olha só, gente. E este é o fio que se chama Absolute, né? Aquele primeiro é o... É o Surprise. Surprise. Então, hoje eu trouxe o Surprise e o Absolute. Mas me aguarde, viu? Dia 30 eu vou estar de volta e vocês vão ver as novidades que nós vamos estar trazendo pra vocês daqui para frente. Muitas, muitas. Eu queria falar aqui a minha agenda. Pega a colinha aqui. Tá aqui, olha. É isso aqui, tem que ter essa colinha. Dia 18 agora, quarta-feira, na parte da manhã, eu vou estar no Bazar Imperial, ali em Santo Amaro, em São Paulo. No dia 23, agora de abril, eu vou estar em Araraquara, lá no depósito de Zíper Astro. No dia 23 também, na parte da tarde, eu vou estar no Bazar Donato, na cidade de Itacoaritinga. No dia 24 de abril, eu vou estar de manhã na Casa Armênia, em Jaú, e à tarde na loja União das Artes, também em Jaú. Dia 25 do 4, eu vou estar em Arassatuba o dia todo. Pela manhã, na Casa das Linhas, e à tarde, no Palácio dos Armarinhos. No dia 30, que é na outra segunda, não a próxima, a outra, eu estarei de volta aqui, na TV Século XXI, trazendo mais um lançamento pra vocês. E no dia 2 de maio, eu vou estar na cidade de Vitória da Conquista, lá no Armarinho 13, lá com os meus amigos, o Fernando e o José, e toda aquela equipe maravilhosa. Então, você que é aí da Bahia, Vitória da Conquista, em região, dia 2 de maio. E eu estive agora em Minas, e as meninas mandaram... O pessoal da Bahia sabe fazer muitos trabalhos, manuais bonitos também, né? Mas eu estive agora em Minas, na cidade de Cataguases, que eu nunca tinha ido, Juiz de Fora, Barbacena e Conselheiro Lafayette. Elas me disseram assim, que elas gostariam de receber um beijo, que você mandasse pra todas essas meninas... Olha, que maravilha. Porque elas te assistem, são fãs desse programa aqui, número 1. Olha que beleza, o pessoal de Minas assiste muito a gente mesmo. Bastante, né? Quem é que pediu beijo, vamos lá. Então, o pessoal de Cataguases, toda a turma que esteve lá, em Juiz de Fora. Barbacena e Conselheiro Lafayette. Beijo pra todo mundo de Minas, principalmente essas cidades aqui, que a Vitória citou. Que bom que vocês participam aqui com a gente no mulher.com. Nesse mês aqui, nesse intervalo de férias da Tatiane, tive o prazer de ficar aqui com vocês, hoje, conversando com a Vitória. E ser conhecida no Brasil inteiro, filha. Que bom, que beleza, tá sendo uma experiência muito boa. Quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês, não só de Minas, mas a gente recebe o carinho de gente de todo o quanto é lugar. É verdade, até de fora do Brasil, viu, Vitória? É de fora do Brasil, é verdade. Até de fora do Brasil. Então, isso é que é legal. A gente vai tendo aí esse contato com vocês, todo esse carinho, todo esse respeito. Foi um período muito bom mesmo. E que bom que vocês estão acompanhando. Eu falo assim, sabe, Karina? Eu sou dessa opinião, compartilhar. Tudo que você compartilha com amor, que nem você. Você teve esse mês todo aqui, enquanto a Tatiane foi de férias, você estava aqui compartilhando com as outras pessoas e com esse seu carinho. Você pode ter certeza. Você vai sair agora desse programa, porque a Tatiane já está voltando. Mas você nunca vai sair do coração dessas pessoas. Elas já aprenderam a te amar lá do outro lado, a te respeitar, né? E pode ter certeza que sempre que você tiver que voltar, elas vão estar lá te esperando. Ah, que maravilha. Fico feliz, viu, Vitória? E a Rosângela Andrade Miranda, ela é do Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Ela disse assim, eu largo tudo. Não marco médico, dentista, nada durante a tarde. Esse programa, eu sempre estou lá sentadinha. Sagrado. Sagrado. E eu queria rapidinho mostrar essas revistas. Tá, gente, tem um minutinho ainda, tá? Ah, tá. Então, olha, se alguém quiser todas as minhas revistas, né, a coleção toda, desde a número 1 até a número 7, ou os manuais de ponto, é só ligar no meu telefone, que é operadora 19-32-12-2856. Fale lá com a Natália ou com a Valdelice. E ela manda aí pra sua casa a revista que você escolheu, é só pedir, comprar, e ela já te manda. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os fios, não esqueça, 0800-702-1310. É o telefone da empresa Coaches Corrente, é do SAC, você não paga nada pra essa ligação, e eles vão te indicar aonde mais próximo da sua casa você vai encontrar esse fio. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, viu? Não tenho dúvida. E o nosso cachecol vai pro prêmio agora, né? Vai pro prêmio. E só passar o meu e-mail, que agora o meu e-mail mudou, é vitóriacintal.com.br. E eu não tenho mais o Superig. Então agora é vitóriacintal.com.br. Ou entrar no meu site, que é www.vitóriacintal.com, tá bom? Maravilha. Que Deus abençoe, viu? Vitória, obrigada pelo carinho, pela sua atenção aqui com Mulher.com, sempre passando dicas fáceis e que as pessoas podem aproveitar em casa, isso que é bom, não é verdade? Que legal, que legal. Obrigada, viu? Depois...